Oi gente, tudo bem? Oi, tudo? Quanto tempo, né? Pois é, cara de cansados porque tipo assim, achei uma paleta aqui. A gente estava fazendo atividade de dia dos pais, grupos um pouco atrasado e sabe quando tudo der errado? Pois é, foi hoje. As câmeras não funcionavam, o editor não funcionou, o computador não está funcionando. Mas a gente está aqui na pandemia, tentando fazer alguma coisa divertida e não vai ficar como a gente queria, isso é certo. Vocês vão ver ali depois que no final era para ter um solo, que não rolou porque já é quase das horas da noite, a manhã tem que acordar cedo. Mas dentro da medida do possível a gente está voltando devagarinho, dentro da medida do possível, isso existe? Pode ser, essa hora tudo está valendo. Então assim, na medida do possível a gente vai voltar, vai fazendo vídeos, esse vídeo aí é uma atividade da aula de música ou da escola? É da escola. É da escola. Mas a aula de música do turno normal, não é da atividade extra. A gente está um pouco mais gordinho, como dá para ver as roupas são bem apertadas, tipo uns 40 quilos acima, mas é culpa do coronavírus. E eu espero que vocês gostem da música que a gente fez, que a Fernanda fez o que fizeram, eu só copiei, fiquei com o iPad ali copiando. Até o iPad acabou a bateria no meio do negócio, então não estava um dia propício. Mas assim, espero que vocês gostem, ficou meio simples, pelo adiantado da hora, né? É. A atividade era fazer uma paródia com uma música ou que fosse folclórica ou que gostassem, e daí como a gente é mais estilo rock, eu escolhi a música dos mutãs, a minha menina, e transformei a letra junto com o Lucas, a gente levou um tempão para conseguir trocar as palavras e virar uma paródia, mas ficou bem legal. E acho que vai, tipo, agora voltando um pouco, né? A gente parou de fazer os vídeos por causa da pandemia, até para não se posicionar em relação à pandemia, mas agora acho que a gente vai começar a mostrar de novo a nossa vida, a gente trocou de apartamento. Temos um estúdio quase pronto. É, tem um monte de coisa. Tem que estar aqui que nem corda tem ainda, mas o estúdio está quase pronto. É, e os instrumentos só aumentaram. É, só tem quinquilharia, aí não tem ninguém que saiba tocar, mas tudo bem. Eu acho que era isso, assim, mas a gente não vai falar sobre a pandemia mesmo, porque está muito chato. Na verdade, a gente até parou um pouco os vídeos, porque achou que ia acabar acontecendo a gente se posicionar uma hora ou outra, e daí, então, a gente decidiu dar um tempo pensando que a pandemia duraria o quê? 30, 60, 90 dias. Mas como está se arrastando demais, agora, aos poucos, a gente vai voltar com o conteúdo que a gente fazia antes, mais da nossa vida, mostrando mesmo, vamos ter novidades em breve, e um dia a gente casa, segue firme e forte. Eu espero que essa é uma agressão um pouco, porque está difícil. Sim, a gente já conseguiu caminhar essa semana, assim. Ah, em G, mas vou achar. Eu gostaria se eu chover, daí. Então tá, gente, era isso. Espero que vocês gostem do vídeo a seguir, e a gente vai conversando ao longo do passado dos dias. Hoje eu estou, assim, o rei das palavras difíceis e inexistentes. Curta o vídeo, se inscreva no canal e sigam a gente, que vai ter novidade no ar. Tchau, meu preto. Tchau, meu preto. Ele é o meu papai E eu sou o pequeno dele Ele é o meu herói E eu sou o seu companheiro Nossa vida ele apareceu E com a família nos acolheu Aconteceu o lindo amor Cheio de alegria Pois viramos uma família completa Pois viramos uma família completa E ele é o meu papai E eu sou o pequeno dele Ele é o meu herói E eu sou o seu companheiro E eu sou o seu companheiro I sou o seu companheiro Com a família É isso que pedal Deu? Acabou? Deu? Deus, amor de Deus Se não dá Não, olha